Damos as boas-vindas a todos, iniciamos neste momento a cerimônia que tem por objetivo a assinatura do contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica no estado do Amazonas. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o presidente da Oliveira Energia, senhor Orsini Oliveira. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Gostaria de cumprimentar a doutora Marisette, secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, o diretor-geral da ANEL, doutor Pepitone, o presidente da Amazonas Energia, doutor Taciso, e os representantes das empresas associadas ao setor elétrico. Eu vou procurar ser bem rápido, porque todos têm muito o que fazer. Eu hoje fiz uma cola, viu, doutor Pepitone, para não me atrapalhar muito. Você está acostumado, né, a assinar o contrato aqui. Então, eu quero iniciar minha fala convidando a vocês a acompanharem em pensamento a um pequeno vilarejo no interior do Amazonas, onde nasci há 70 anos atrás. Vamos lá. O nosso seringal chamava Águia, que ficava no município de Caruari, distante de Manaus, 800 quilômetros em meia reta, mais ou menos. Pelo Rio Juruá demorava 20, 30 dias de viagem. Imagine um plano de Deus que teve que traçar para a minha vida, para que eu pudesse ter a honra de estar aqui nesse lugar, nesse momento. Um caboclo do interior do Amazonas, assumindo junto com outros caboclo, esses dois que estão aqui na frente, falta mais um irmão, que são do Genoacá. O Genoacá está mais perto de Manaus. Eles chegaram na civilização mais rápido que eu, doutor. Então, a gente está com a missão de assumir o controle de uma empresa da importância econômica, social e histórica que é a Amazonas Energia. E os planos de Deus têm razão e tempo certo para acontecer. E que se consolida hoje, amigos, não é obra de acaso, é obra da fé, da nossa fé em Deus. Também vejamos nossa responsabilidade. Só chegamos aqui porque Deus acredita na gente. Deus está dizendo, pega essa missão junto com seus amigos e vai cumprir na Amazonas Energia. A empresa se deve fazer o melhor, que é possível fazer uma empresa de distribuição de energia e que, juntos com a grande equipe que o doutor Tassiso e a diretoria nova estão formando, será um desafio. Mas a gente espera calçar essa empresa entre as melhores do Brasil num futuro bem próximo. Por quê? Porque o amazonense, doutor Wilson, ele tem uma característica de sobrevivência desafiadora. Sobreviver na Amazônia não é para o brasileiro do sul, porque as dificuldades são muito grandes. Tem um problema de enchente, problema de peste, problema de tudo. Não é uma área rica, não é uma área miserável, é uma área pobre e que precisa muito de nós. Nós seremos uma empresa do bem que vamos valorizar o homem, que vamos valorizar a sociedade amazonense. Vamos dar resposta para que essa sociedade tenha o melhor dos serviços que uma distribuição de energia possa fazer pela sua população. Isso não é um bicho de sete cabeças, mas é uma dificuldade muito grande. Estamos pegando uma empresa com dificuldades que passaram por todos esses anos, dez anos deficitária, perderam muito dinheiro do governo federal. O governo não poderia mais sustentar essa situação, está privatizando, e nós nos candidatamos e estamos agora assumindo esse compromisso. Eu gostaria muito de dizer o seguinte, é muita honra, é muita responsabilidade, mas nós vamos cumprir a risco, doutor André. Com a ajuda da ANEL, a ajuda do Ministério, a ajuda de todo o segmento, nós vamos mostrar num tempo muito rápido o que podemos fazer de uma empresa que perde 47% de tudo o que gera de riqueza, uma empresa saudável e rica para a sociedade amazonense. Ok? Muito obrigado, bom dia a todos e vamos para a cerimônia, doutor André. Obrigado por essa oportunidade. A ANEL vai ser... A ANEL vai ser de muita importância para o nosso trabalho. E nós acreditamos que vocês não vão estar indispostos, se dispostos, a nos ajudar sempre. Contamos sempre. Obrigado. Obrigado. Eu queria, aqui também, nesse momento, agradecer o trabalho da doutora Thais, da equipe que nos ajudou a chegar a esse instante, a esse patamar de trabalho. doutor Flávio, doutor Silas, a nossa equipe, doutora Socorro, e outros e outros, que não posso citar todos, que foi um trabalho muito às mãos dada para que nós chegássemos a esse objetivo. Muito obrigado uma vez a vocês também. Obrigado. Parabéns. E dando continuidade a esta cerimônia e em cumprimento ao previsto no edital, será assinado o contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Amazonas. Assinam o contrato de concessão número 01-2019-ANEL para distribuição de energia elétrica que celebram a União e Amazonas Energia S.A., o diretor-geral da ANEL André Pepitoni da Nóbrega e o presidente da Oliveira Energia, Orsini Oliveira. Assina André Pepitoni. Assina Orsini Oliveira. 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 E, neste momento, ouviremos o senhor André Pepitone da Nóbrega, diretor-geral da ANEL. Bom dia a todos. A alegria, a gente está promovendo essa pequena solenidade aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, começo saudando a nossa secretária executiva e a Marisete, que foi uma grande batalhadora desse processo para que hoje a gente possa estar aqui. E hoje, essa solenidade, Marisete, se reveste de um grande simbolismo. É a última concessionária do grupo Eletrobras, de exploradora da distribuição, que a gente está assinando a transferência do controle. Eu tenho certeza que acompanhei essa luta, essa luta de longa data. Teve uma equipe grande trabalhando, uma grande estrutura de governo envolvendo o ANEL, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Fazenda, agora o Ministério da Economia, BNDES. Então, foi um trabalho que agora a gente consegue finalmente colher os louros desse trabalho. E acho que a sua pessoa simboliza muito bem o esforço que foi empreendido nesse sentido. Cumprimentar o nosso agora concessionário Oliveira, doutor Sine. Doutor Sine que aprendeu o caminho aqui da ANEL e está, habitué a assinar contrato de concessão aqui. Em breve, quero vê-lo assinando o contrato de concessão de transmissão também. Isso ocorre com mais frequência. Saudar a todos os presentes. Então, os sócios do Ocine, os irmãos Aten, o Dibo e o Natson, muito bem-vindos. A família do Ocine, que está mais uma vez aqui presente, sejam bem-vindos aqui à agência. Saudar também o presidente da Amazonas Energia, doutor Tarsísio, que tem um grande desafio, mas é um grande conhecedor da concessão e de toda a malha física de atendimento da Amazonas, por ter lá se dedicado quase que integralmente na sua vida profissional. Cumprimentar todos os dirigentes do setor elétrico, representantes. Hoje aqui temos vários. Temos o presidente da Eletrobras, doutor Wilson, muito importante a sua presença aqui, o simbolismo da sua presença. Doutor Silas Rondô, nosso ex-ministro de Minas Energia. Doutor Flávio Descartes. Então, alegria recebê-los. Temos também aqui o presidente da Eletronorte, doutor Ramã, que também está aqui com a gente e cumprimento todos os representantes, autoridades do setor elétrico. Agora também a equipe da concessionária Oliveira aqui presente e os nossos servidores da ANEL, que também tanto se envolveram nesse trabalho e tanto apoiaram, assim, esse momento que nós estamos vivendo aqui no dia de hoje. E eu digo a você que a região amazônica, de fato, é desafiadora. E eu acho que até por ter vivido e crescido, me criado e tido minha infância e adolescência na região amazônica, não foi na capital de Manaus, não. Foi lá no interior, ali no município de Presidente Figueiredo. Então, eu acho que vivenciando esses desafios da região é isso que nos deu base aqui para a gente estar agora fazendo frente aos desafios do setor elétrico, que, como você bem pontuou, não é fácil aquela região. É uma região que tem toda a sua singularidade e desafios de diferentes outras áreas do país. Mas, senhores, então, hoje nós representamos um marco, um marco importante na história do setor elétrico brasileiro, pois a gente vira a página das concessionárias de distribuição sob controle federal. Eram seis. No ano passado, a gente conseguiu empreender o leilão de todas elas, todas com contrato de concessão assinados. A última que faltava era a Amazonas, que agora, há poucos instantes atrás, já está devidamente assinado o contrato pelo doutor Orsini. Então, todas agora estão sob controles privados. E temos agora o desafio das concessionárias de distribuição sobre controle estadual. Acho que o desafio dos últimos tempos da Eletrobras, ele agora, a gente vira essa página, vira o foco e vamos para as concessionárias estaduais. As concessionárias estaduais também temos a CEA, que está no caminho, o BNDES já está fazendo do diligence nos ativos da CEA. Temos o desafio da CEA, CEMIG e outras estaduais. Mas já demos um grande passo em resolver esse desafio com as concessionárias federais, que estão majoritariamente no norte do país e no nordeste. E essa história, acho que é bom a gente aqui rememorar, teve início em julho de 2016, quando os acionistas da Eletrobras, e aqui está o doutor Wilson representando esses acionistas, rejeitaram, por maioria, a proposta de prorrogar a concessão das distribuidoras de distribuição da empresa. Então, ali, com essa rejeição, nós tivemos, então, que fazer o processo de designação. Essas empresas foram exploradas diretamente pela União, para que fosse conferido o tempo necessário para que se promovesse as licitações. E assim foi feito. E a Amazonas, nos últimos sete anos, tem um desafio grande no que diz respeito a atendimento e qualidade do serviço prestado. Taciso simboliza bem isso, e a gente acredita, Taciso, na gestão de vocês. A gente sabe que vocês estavam largados à própria gestão. Não contavam com o aporte de recurso financeiro do Estado, até pela crise que vivemos, a Eletrobras não tinha condições de aportar. E assim, o que foi feito, a gente reconhece esse trabalho seu e da equipe da Amazonas, o que foi feito? Foi feito devido à competência e à motivação e o desejo de bem servir ao povo amazonense, ao consumidor de energia amazonense. Vocês foram uns heróis, diriam, uns verdadeiros guerreiros, porque contavam só com a inteligência e a gestão de vocês e não deixaram de maneira alguma, com toda a dificuldade do mundo, com todo tipo de questionamento, mas o serviço foi prestado. O amazonense contou com energia elétrica. E agora, se a gente vem para a análise técnica, a gente vê essa questão dos índices que não estavam sendo cumpridos, de DECFEC, indicadores financeiros descumpridos. E aí a gente vê o colapso, de fato, da situação técnica e econômico-financeira da empresa. Isso se verifica em todas essas concessionárias. Então, foi por isso que tomou-se o governo brasileiro, tomou a correta decisão de promover a privatização dessas empresas. Então, com o fim da concessão, e até para que tivesse tempo hábil para que a gente assinasse, promovesse a transferência do controle societário, essa empresa foi administrada diretamente pela União. E aí o desafio era atender um milhão de consumidores de energia, que é a quantidade mais ou menos do que representa o Estado do Amazonas. É um milhão de consumidores, mas numa área gigantesca e muito dispersa, o que torna esse desafio ainda maior. E o consórcio que venceu o leilão, ele se prontificou a realizar investimentos no Estado nos próximos cinco anos, de R$ 2,7 bilhões. Esses investimentos estão todos atrelados ao resgate da qualidade do serviço prestado. E é um valor significativo e um valor que movimenta a economia do Estado. É investimento no Estado do Amazonas, é emprego que será gerado no Estado do Amazonas, é impostos que serão recolhidos no Estado do Amazonas. E também é importante a gente ter a perspectiva de que, hoje, esse contrato só pode ser assinado, porque, ontem, o grupo Oliveira, o consórcio Oliveira, recolheu, aportou R$ 491 milhões para sanar dívidas e o que permitiu hoje a gente assinar o contrato de concessão. Então, ontem, foi aportado, numa tacada só, numa transação só, foi pago R$ 491 milhões. Então, nós temos essa perspectiva, esse aceno de futuro para o Estado. R$ 2,7 bilhões de investimento, num futuro de cinco anos, e, no dia de ontem, de uma vez só, praticamente R$ 0,5 bilhão foi apostado. São números importantes. E, agora, doutor Sino, então, agora, como concessionário de energia, você tem o desafio de bem atender os consumidores do Amazonas e contribuir para a gente alcançar a modacidade tarifária. Modacidade tarifária é um valor muito grande e é um valor que a gente está empenhando uma verdadeira saga aqui dentro para a gente alcançar essa desoneração da tarifa. E, lá no Amazonas, a gente vê que o desafio grande é o combate a perdas. A perda de energia elétrica lá tem uma parcela significativa comparada com o restante do país. É um valor muito alto. E, combatendo essa perda, estamos alinhados com um propósito maior também de termos modacidade tarifária. E essa modacidade tarifária é que transcende um pouco a atuação da distribuidora, mas também envolve uma agenda de múltiplos atores. A gente precisa reduzir o custo de geração do país que está elevado. Temos 3.500 megawatts, Marisette, de térmicas contratadas a mais de R$ 800, vencendo em 2023 e que precisa ser renovado esses contratos e que se renove por térmicas mais baratas e térmicas ambientalmente mais sustentáveis, como o que temos agora a novidade do país, que é o advento do gás natural, que penetra e aumenta a sua oferta. Nós temos uma agenda de ICMS com governos dos estados. O ICMS é elevado. Se a gente está tratando de desoneração de tarifa, não tem como falar em redução de tarifa se eu não passar pela agenda de redução de impostos. O ICMS representa quase 40% da conta de energia. Então, é uma agenda que precisa ser tratada e temos que ter um esforço comum. Como disse, é uma agenda multilateral. Tem um esforço do governo federal, tem um esforço do legislativo e tem que ter um esforço dos governos estaduais também. Muitos deles vêm aqui na ANEL, onde eu recebo praticamente quase que diariamente parlamentares, senadores, deputados federais, diversas bancadas de Estado, preocupada com a escalada das tarifas. E o que eu coloco para eles é que não é a ANEL que aumenta a tarifa. A ANEL apenas faz a conta da tarifa. Os inputs para fazer essa conta são externos. Por exemplo, vou citar um caso de ontem. Recebi uma bancada aqui que veio pedir, com o discurso de sempre, desoneração tarifária. Mas, de manhã, lá na Comissão de Minas e Energia, esses deputados federais estavam aprovando um decreto legislativo que anula o decreto 9642, que também Marisete teve uma atuação expressiva na edição desse decreto, de 27 de dezembro de 2018, que retirou R$ 4,5 bilhões da tarifa em quatro anos. Ou seja, era o desconto do rural, do irrigante, do serviço público de água, esgoto e saneamento. Então, era até numa agenda de preocupação que a ANEL e o Ministério levavam à época para desonerar a tarifa. Então, com esse decreto, a gente retiraria da tarifa, numa agenda de cinco anos, R$ 4,5 bilhões, numa escalada de pau-atina de 20% ao ano. Então, esse mesmo deputado que estava aqui ontem votou lá por anular esse decreto e voltar R$ 4,5 bilhões na tarifa de manhã. À tarde, no Senado Federal, e agora está indo para a Câmara, é aprovado um projeto de lei que modifica a faixa de consumo da tarifa social e insere mais R$ 800 milhões da tarifa. Lá no Congresso, esses senhores que fizeram esse aumento. A ANEL faz a conta. A gente implementa a política pública. Eu não pratico, eu não executo a política pública. Então, me digam como é que, de manhã, os deputados inserem R$ 4,5 bilhões na tarifa, o Senado insere R$ 800 milhões da tarifa, e depois vem deputado e senador aqui pedindo a redução da tarifa. Eu, sinceramente, mesmo sendo criado no interior do Amazonas, crescido lá, estou fazendo frente a desafios diários, mas essa conta eu não sei fazer. Ou seja, se a gente quer ter redução de tarifa, eu preciso que o Congresso não me aumente todo dia, me passem alguns milhões de reais para a tarifa de energia. Senão, essa conta não fecha. E o culpado não é a ANEL. O ANEL apenas faz a conta. Se cria uma política pública, de manhã custa R$ 4,5 bilhões, e da tarde custa R$ 800 milhões, custeado por todos os consumidores de energia do Brasil. E o senhor, doutor Assini, vai ter um grande desafio, porque a tarifa nominal de energia mais cara do país é a do estado do Amazonas. Se a gente alencar as 54 concessões que temos, o real por megawatt hora residencial, do B1 residencial, mais alto do país é o que é praticado no estado do Amazonas. E aí, o senhor, assim como eu, agora o senhor assumindo a concessão, vai ser cobrado por isso. Temos que reduzir essa tarifa. Então, tem um esforço de cada ator. O Congresso precisa eliminar subsídio, o governo precisa melhorar os governos estaduais, o ICMS, e os estados do Norte, por exemplo, eu estou lembrado aqui, o do Pará é o segundo maior do país. Acho que o Amazonas está entre um dos maiores do país também. Então, esses governos podem, a gente não tem pretensão nenhuma de realizar a política tributária, que isso é competência nata do governador do estado. Mas que poderia se preservar, por exemplo, a arrecadação de 2016 ou a arrecadação de 2017 e avaliar o quanto que isso poderia implicar em redução do ICMS. Ou seja, eu não consigo reduzir tarifa com o governo de estado aumentando o ICMS, aumentando o recolhimento, o Congresso Nacional aumentando o subsídio. Essa conta é rateada com os consumidores. Então, vai ser um desafio que agora nós agregamos mais um general aqui para lutar, para buscar essa modificidade tarifária, o que a gente vem chamado de desoneração na tarifa de energia. Mas é isso, Dorsini, a Agência Nacional de Energia Elétrica aqui, nós somos um parceiro de vocês, nós temos as nossas regras, a forma de como atender o consumidor, e eu acho que é uma ação que vai demonstrar resultado apenas com gestão imediato, é melhorar esse relacionamento com o consumidor de energia, com o call center, postos de atendimento, melhorar DEC e FEC. Então, a agência não é aquele fiscal que só pune, pelo contrário, a gente quer até recebê-lo aqui na ANEL antes que as coisas aconteçam, para que a gente possa conversar, possa ajustar os rumos, orientar, e fazer um trabalho assistido, porque o nosso intuito é comum. A gente quer bem atender o consumidor de energia brasileiro e quer bem atendê-lo com uma tarifa justa, com uma oticidade tarifária. Então, sucesso, o senhor, hoje, angareia, acho que um dos maiores desafios da sua vida. Eu conheço a sua história, o senhor tem uma história bonita de vida, de empreendedorismo, é um destaque que a gente pode citar no Brasil, de empreendedorismo, mas tenho certeza que hoje o senhor empenha um dos maiores desafios de sua vida, que será promover a gestão da Amazonas Energia. sucesso para o senhor e que bem atenda o consumidor do Amazonas. Muito obrigado. senhoras e senhores, com a palavra, a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento aqui o diretor-geral André Peptoni, em nome do ministro Bento, e os representantes do consórcio Oliveira Tem e demais autoridades aqui presentes. Senhores, hoje, de fato, é um dia, assim, muito especial. Até uma coincidência, o governo hoje está divulgando... Isso. E, coincidentemente, nós estamos aqui também fechando um ciclo. Foram 20 anos tentando e lutando e nunca desistimos de chegar a esse momento de poder oferecer para o consumidor de energia, principalmente dessas regiões como o Amazonas, uma empresa que vai dar, sim, uma qualidade na prestação de serviços, vai ter condições de investir, porque, ao longo desses 20 anos, os consumidores foram penalizados, muitas vezes, com um serviço muito aquém daquele que ele merece, e não por falta dos gestores daquela companhia, mas também por falta de capacidade da Eletrobras de, assim, prestar o serviço. Então, eu acho, doutor Alcini e os demais integrantes aqui da empresa, é uma oportunidade que os senhores têm de, principalmente, por serem daquela região, de mostrar para aquela população que dá, sim, para prestar um serviço sendo uma empresa privada, porque isso, ao longo do tempo, muito de nós sabemos que a gente não conseguia fazer a privatização, porque a população tinha o mito ou o tabu de dizer, não, o privado, ele não vai prestar um serviço adequado, o serviço será, certamente, maior do que o estatal, mas não é nada disso. Os senhores vão mostrar de fato que o privado, sim, vai prestar o serviço com qualidade e, assim, doutora Alcini, eu acredito muito em vocês porque vocês são daquela região e quero muito, assim, que vocês façam um trabalho exemplar, que isso, para o país, vai ser uma marca e que desejo, assim, muito sucesso e que vocês, assim, consigam prestar esse serviço e contem com o governo federal e, como disse o André, conte com a agência reguladora porque acho que a gente está junto nesse desafio, a gente sabe que é um desafio enorme, eu acho que é uma das distribuidoras do país que vão exigir de vocês, assim, muito esforço, mas eu acho que por vocês serem daquela região, vocês, certamente, vão fazer isso muito bem feito e quero agradecer, principalmente, ao BNDES, à ANEL, a todos que participaram, foi um trabalho, que a gente não desistia, a gente, assim, foram dois anos de revés da gente chegar no dia seguinte e dizer não vai dar certo, mas a gente levantava a cabeça e começava tudo de novo e eu acho que o evento de hoje demonstra que trabalhar em equipe e ter seriedade a gente consegue sim realizar e eu acho que é isso que eu queria passar para vocês, seriedade e muito trabalho. Muito obrigada e boa sorte a todos. E com as palavras da secretária executiva, Marisette Pereira, nós encerramos essa cerimônia. A ANEL agradece a presença de todos, desejando um bom dia. e a presença de todos. 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 A presença de todos. E a presença de todos. E a presença de todos. Obrigado.